Olá, como vai você? Espero que esteja se sentindo muito bem. Lembre-se, sorria sempre para ser mais feliz. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer um pudim maravilhosamente delicioso. Pudim de milho de latinha. Rápido e fácil de fazer, é uma sobremesa que todos adoram. E ainda com uma gostosa calda de caramelo, fica muito melhor. Veja que maravilha. Nossa, que beleza. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita. Vou preparar a calda para caramelizar a forma. Nesta caneca eu vou botar a água. Vou acender o fogo da água. Vou colocar nesta panela o açúcar. Vou ligar fogo médio. E vou ficar mexendo aqui até derreter o açúcar. A água eu deixei esquentando, porque nós vamos usá-la para colocar na calda, mas ela tem que estar fervente. O açúcar tem que derreter totalmente. Ainda tem um pouquinho de açúcar aqui que não derreteu. Pronto, o açúcar já derreteu. Agora vou passar o fogo para mínimo. E vou colocar a água aos poucos e vou mexendo constantemente. Precisa tomar cuidado para não se queimar, o que queima é o vapor. Agora tem que mexer para derreter o açúcar de novo. Tem que deixar o fogo bem baixo. Agora vou deixar fervendo aqui, mexendo sempre, durante cerca de um minuto e meio a dois minutos, com dados no relógio. Olha, quando começam a aparecer as bolhas assim, é porque a calda já está pronta. Vou desligar o fogo. Vou mexer mais um pouco aqui para estabilizar. Olha como a calda fica. Ela fica bem líquida. Agora vou caramelizar a forma. Vou fazer o pudim. Como este pudim é muito rápido de fazer, você faz o seguinte, você já liga o forno a 180 graus para ir pré-aquecendo. E também coloca em uma caneca uns dois litros de água e deixa ir aquecendo a água que a gente vai usar para banho-maria. Eu vou colocar no copo do liquidificador o milho. Eu já escorri a água do milho. Então vou colocar aqui, é só o milho. Vou colocar também o leite integral. E vou bater aqui um minuto até dissolver, aliás, até triturar o milho. Batemos um minuto. Agora vou coar. Ajudo com uma espátula. Este bagaço aqui, nós vamos descartar. Descartei o bagaço. Agora coloco esta mistura aqui coada no liquidificador de novo. Vou colocar o leite condensado. Vou colocar os ovos. E vou bater um minuto. Como o meu liquidificador é pequeno, vazou um pouco aqui. Então precisa tomar cuidado. Eu errei no meu cálculo. Deixei o liquidificador vazar. Agora nós vamos colocar o pudim na forma. Então primeiro, a calda já está mais fria. Eu distribuo ela aqui pelas laterais da forma. E agora vou colocar o pudim. Depois de colocar o pudim, eu faço o seguinte. Eu vou cobrir a forma com papel alumínio. Cobrir com papel alumínio facilita assar. Ele vai assar um pouquinho mais depressa. Isto aqui tem que ser assado em banho-maria. Eu vou mostrar para vocês como é que faço o banho-maria. Eu vou mostrar aqui na mesa mesmo. Eu tenho esta forma grande, redonda. Então vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a forma do pudim. Vou colocar a água quente. Até mais ou menos a metade da forma. Pronto. Coloquei a água bem quente. Agora eu vou levar ao forno em banho-maria. 180 graus. Deve dar aproximadamente uns 90 minutos de forno. Quando tiver 40, 50 minutos, você faz o teste. Você puxa um pouquinho o papel alumínio. Coloca uma faquinha e vê se o pudim já está assado. A faquinha tem que sair limpa. Vamos colocar no forno. Com muito cuidado para não se queimar. Vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Muito cuidado para não se queimar. Com uma faquinha faça o teste. Se a faquinha saiu limpa, então o pudim já está assado. Tirei do banho-maria. Agora vou deixar aqui para ele esfriar. Para depois a gente poder cortar. Vamos desenformar o nosso pudim. Agora ele está... já deixamos esfriar. Eu, para prevenção, eu passei uma faquinha em volta dele. Inclusive no cone. Certo. Agora vamos desenformar. Vamos ver o que acontece. Nossa, que beleza. Ficou um pouco torto dentro da bandeja, mas aí não tem nada. E não dá para mudar de lugar. Bastante calda. A calda é bastante, mas não foi calda demais. Agora eu vou cortar um pedaço para ver como é que está por dentro. Posso cortar um pedaço. Veja que maravilha. Vou colocar no prato. Veja como ficou o nosso pudim por dentro. Vamos provar esta delícia que nós acabamos de fazer. Ficou sensacional. Enquanto eu provo esta gostosura, faça-me o favor. Se você não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais, que isso nos ajuda bastante. Este pudim ficou maravilhoso. Está ótimo. Este vídeo nós fizemos a pedido da nossa querida amiga Regina Freire, que nos pediu para fazermos um pudim. Esperamos que você tenha gostado da receita, Regina. Muito obrigado pela sugestão. Quero mandar beijos para Arlete Silva. Beijos, Arlete. Para Lucie Martins, de Toledo, Paraná. Beijos, Lucie. Para Márcia Sales, de Lima. Beijos, Márcia. Para Elaine Oliveira, de Miracema, Rio de Janeiro. Beijos, Elaine. Para Ana Marcucci. Beijos, Ana. Para Marcela Vieira, do Salão Top. Beijos, Marcela. Para Mirnelli Aparecida. Beijos, Mirnelli. Abraços para Anderson Brito. Abraços, Anderson. A pedido de Saguir Rogério. Beijos para sua esposa Daniela e suas filhas, Giovana e Rafaela e seu filho Igor. Beijos, Daniela. Beijos, Giovana. Beijos, Rafaela. Abraços, Igor. Abraços, Saguir. A pedido de Ângelo Alberto. Beijos para sua esposa Ana Carolina. Beijos, Ana Carolina. Abraços, Ângelo. Muito obrigado pela participação de vocês. A principal ferramenta de aproximação das pessoas é o sorriso, que é uma característica humana. Ao falar com uma pessoa, se você estiver carrancuda, a pessoa com quem você está falando vai se fechando, sentindo que alguma coisa ali não está certa. Ela não vai se sentir bem falando com você, porque querendo ou não, você vai passar um pouco dessa sua sensação de desconforto para a outra pessoa. Se você deseja que as outras pessoas gostem e acreditem em você, sorria para elas durante a conversa e elas se sentirão melhores e você conseguirá uma conexão muito mais positiva. O sorriso tem um efeito contagiante e a risada que vem logo a seguir, contagia ainda mais. Sorria sempre para ser mais feliz. Rogo a Deus que dê a você e a sua família muita saúde, muita felicidade, muito amor e muita prosperidade. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus, eu quero dizer tchau para você. Tchau, tchau.